Abre aqui até Rodolfo Júnior, tá fazendo uma boa partida o Rodolfo, né? Da equipe do Imperatriz, ele vem reto pra bola, pé esquerdo, a categoria desloca o goleiro Sebastião. Saiu o primeiro gol da partida com essa bola rasteira do Rodolfo, que entrou pelo canto direito. Saiu o primeiro gol da partida com essa bola rasteira do Rodolfo, que entrou pelo canto direito. Saiu o primeiro gol da partida com essa bola rasteira do Rodolfo, que entrou pelo canto direito. O Rodolfo autorizado, ele e Jonathan partiu para o gol, com muita categoria. Pela esquerda ali com o Vinícius, que bolão hein, dominou ali o Rodolfo Júnior, vamos Rodolfo, bateu ali prensado, caiu, levantou, olha o gol. GOOOOOOOL! Tupiranga trabalhando a bola de todas as maneiras, inverte a jogada e vem chegando agora, o toque de cabeça, defesaça do Gustavo. GOOOOOOOL! Era o Marcelo que estava daquele lado, pega Pablo, sai jogando, até se arriscando ali o Rodolfo. Ela chega no caça-rato, passe, mais atrás a jogada agora, Rodolfo virando o jogo, é para o Vinícius, entrou com todo o gás, o lateral esquerdo. Mais atrás tocando agora, o Rodolfo, Igor mais uma vez, vem a marcação do Adalto em cima dele. Rodolfo dá uma pedalada, gira o pé em cima da bola, Rigo agora com o Marcos. Música Portugas no lançamento, o zagueirão ali dominou no peito, só que sobrou para o Rodolfo. Passou por dois o Rodolfo, passou pelo terceiro, só que a bola bateu no braço ali do Felipe. Música Bom ritmo, ali é Lucas, Joel chegou a marcação, ganhou na boa Rodolfo, contra golpe do... Falha novamente com o caça-rato. Agora tem ali o Rodolfo Júnior, ele vai tentar a jogada individual, passou. Grande jogada, levantou ali no segundo pau, melhores oportunidades. Olha o Rodolfo Júnior, abriu aqui na esquerda até Vinícius, vai partir para cima Vinícius? Música Cavalo sai jogando mais uma vez ali pela direita, agora quem domina é Rodolfo Júnior, quem sabe uma boa jogada do Imperatriz. Balançou para lá, bateu em cima da defensiva, voltou para ele. Olha a batida forte! Música Já acionou caça-rato. Rodolfo Júnior ali para o Di Maria, abriu... Música 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 Bola, atravessou a jogada, domínio do Rodolfo, conexão... Música Música Tchau. 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 Tchau.